Fala pessoal, hoje quem está falando aqui é o Gustavo Santiago e eu só queria mandar um recado aqui pra vocês, se inscrever no canal e deixar seu like, porque hoje a gente tentará zerar o DOS, então assistem o vídeo, vamos pra vinheta. Então, bora lá continuar com o vídeo pessoal, na outra partida quem estava jogando, na verdade não fui eu que estava jogando, ele chegou até a porta 50, aí ele pediu pra mim chegar até a porta 100 agora. Eu não sou muito bom em jogar DORES, mas vamos lá, vou continuar, eu nunca zerei em DORES, só cheguei até a porta 100, não, até a porta 100 não, até a porta 50, porque sempre lá na parte do SICK, no SICK, na segunda parte dele, onde está tudo destruído, é muito complicado dar um lagzinho aí nas portas, aí tem vezes que a luz não acende, a luz azul, aí... Eu tenho que ir na sorte, ainda bem, está tudo destruído, aí é complicado, mas vamos continuar o vídeo, né, vamos tentar chegar até a porta 100, e vamos lá. Ainda bem dá pra reparar que está tudo destruído, né, tem até garra aí de não sei de que, será que era o Rush? Será que é? Não, não é. Ó, piscou, deixa eu ver se, não, pera aí, sai, 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 não, pera aí, espera, vai, bora continuar, gente, tô gripado aí, mas, muito bom, né, é, mas vamos continuar, tem que gravar vídeo, né. Ai, chegamos nessa porta, eu odeio essa parte, eu odeio essa parte, cara, eu odeio muito, porque tem, é tudo escuro, ainda tem que economizar pra, 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 a porta 90, Porque ali que é complicado, a luz é toda apagada, aí não dá pra saber se o Rush, o Rush está vindo, aí é, complicado, vou deixar, é, apagado assim um pouquinho, Dá pra ver ainda, né, mas, opa, ah, não, é, não, é, não, o bom mesmo é esperar até que fica tudo azul, né, é, fica clareado, aí, mais fácil, é, então, deixa eu andar por aqui, vamos ver, é, um pouco complicado, né, é, cadê, cadê a alavanca, cadê, é, ui, ó o bicho aí, ó, tô dizendo, cara, Eu quase morri por causa desse bicho aí, é, continuar, uma das coisas que eu nunca vi aqui no Doge, aqui, no jogo, é, eu nunca vi o, quer o nome mesmo, o, o Rush, aquele, o Rush, o Rush verde, eu nunca vi ele, rapaz, essa alavanca da alta porta, sempre acontece comigo, é, mas, enfim, cara, é, eu nunca vi aquele bicho, nunca, é, ele, E aquele, e aquele, como eu mesmo, é, aquele outro bicho do armário, nunca vi esses dois, ó, o bicho, tá vindo, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, tá vindo, aí, tá vindo, aí, tá vindo, é, porque tem vezes que a piscada é falsa, é complicado, aí, tá aqui, é, 65, é, vamos lá, vamos continuar, né, Ah, eu tenho que, eu tenho que ficar um pouco quieto, ó, chegando aqui no hospital, ali, peraí, até piscou ali, aí, tá vindo, tá vindo, bicho? Não, tá vindo, não, será que eu encontro aqui a cruz, cara? É, será que, será que eu encontro? Já, já, já existe vídeo que a gente fala aqui, que as pessoas falam aqui, que a, que spawna em cima das camas, é, em cima das portas, é, não é, acho que eu vou encontrar ainda não, Seria bom se eu tivesse a chave da caveira, aí, minha vida teria toda recuperada, se aparecesse o bicho do zóio, né, É, bem, um cruz fixo, deve ser, é, bom, né, aqui, é, que tô procurando, é, mas, ficou complicado, Eu acho que a gente não vai encontrar ainda não, aí, com dinheiro, é, e, ó, aqui, tem uma erva, aqui, gente, recupera a vida toda, Ó, achamos curativo, é, pelo menos isso, ó, é, dinheiro, não, ó, tá, vou continuar, é, vamos lá, ó os olhos ali, eu tô dizendo, é, tomara que eu não vou nessa parte aqui, Porque é muito complicado, pra mim, que, aí, gente, eu não gosto muito nessa parte, esses olhos, é, ui, ah, vem, ah, 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 man, porque, eu, ah, Nesse escuro aqui, dá bem, como é que eu ia ver, véi, se a porta, se tinha uma porta fake, dá pra ver nada, dá pra ver nada, aqui, é, eu não tô vendo nada, Onde que eu vou, não, tem que ir, cadê, deixa eu ver se dá pra fazer aquele, aquele bug, que dá, veio tudo clareado, não, não, tem que procurar na raça, Cadê, cadê, não quero usar meus, meus queiro, cadê, não, aí, não é, pra abrir a porta de novo, ah, não vou tentar, não, depois faço um vídeo fazendo isso, depois faço isso, Nós vamos continuar, aí, achamos a chave, deixa eu ver, eu vou ver aqui, ui, aí, bicho doido, é, vamos ver aqui, é, deixa eu ver o nome da chave, tá, 88, 88, não, 88 não, né, Depois volto, deixa eu ver se, não, não sei se aqui, não, é, acho que é 68, eu, eu que li errado ali, mas vamos continuar, é, peraí, peraí, não, deixa eu ver aqui, É, 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 é carregado aí é aí ficou tudo bugado ó até que é fácil cara passar do sic mas o problema meu não é que não 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 é que é muito pouco cara pera aí deixa eu me concentrar aqui gente tá aqui não não ah cara tô dizendo que é muito bugado não né até que é que eu não tô acostumado tá bem né não tô acostumado eu não jogo muito doors não até que eu jogo né mas é não sei eu sempre consigo nessa parte não sei porque eu eu sempre bato as botas é obrigado para mim rapaz cara eu tô muito gripado tá não sei o que não sei o que tem que ver as portas falsas nunca vão ter uma placa tá bom entendido não mesmo né não tem placa não tá vamos voltar para o lobby passando é então pessoal eu vou ter que deixar o vídeo por aqui que infelizmente a gente morreu lá para o bicho se que eu mais odeio né depois eu faço um vídeo tentando encontrar todos os bichos do óculos tá bom então eu vou deixar o vídeo por aqui deixa o seu like se inscreve no canal é eu deixo falo seus comentários se eu sei que é mais vídeo desse aqui é então até mais falou fui